Leva flores do ambo na camisa Nem avisa quando vem se ela dança sozinha Tem nome de canção Luísa Voz de voo, pensamento quando pousa no chão É só voz que utilizas para inventar Nem te ocorra mudar O que em ti é inquieto O que em ti é falho e é beno Porque é remendado E o que é remendado nasceu Outra vez e nunca tem fim Nossa história é assim Voa que eu vou Já contei que ela dança sozinha Amiga das plantas e da cozinha Não vacilela, não poupa na estiga Sem marcas, mas não curte uma briga Inventora de ecos e teorias Coleciona frascos de maresia Semei uma pergunta por dia Colhe-me a resposta vazia Tem nome de canção Luísa Voz de voo, pensamento quando pousa no chão É só voz que utilizas para inventar Nem te ocorra mudar Nem te ocorra mudar O que em ti é inquieto O que em ti é falho e é belo Porque é remendado Porque é remendado O que é remendado nasceu Outra vez e nunca tem fim Nossa história é assim Nossa história é assim Nem te ocorra mudar O que é remendado Nem te ocorra mudar O que em ti é falho e é belo Porque é remendado E o que é remendado nasceu Outra vez e nunca tem fim Nossa história é assim Porra que eu vou, porra que eu vou me risar Porque quando tu voas, juíza, meu abismo se suaviza Quando tu escreves, juíza, meu corpo cicatriza Quando tu falas, juíza, meu segredo se banaliza É da tua palavra que este mundo precisa Obrigado